Gente, aqui ó, são muitos anos de história, muitos anos de estrada. A empresa Contijo faz parte dessa caminhada. Na nossa presença marcante, andando assim nada mais, correndo esse belo mundo, estamos em Minas Gerais. E a empresa Contijo faz parte da nossa vida, transporta, leva, traz o nosso povo e faz com que a sua vida seja mais confortável. Ao viajar, prefira Contijo, a empresa das Minas Gerais.